Olá, queridos pais da Escola do Pensar! Hoje nós estamos comemorando um dia muito especial, o Dia dos Pais. Na verdade, nós estaríamos fazendo uma grande festa presencialmente com os nossos alunos, do maternal até o quinto ano. Mas como nós estamos de casa, separados fisicamente, mas bem pertinho do coração, emocionalmente, nós preparamos com muito carinho uma breve programação para você, nosso querido papai. O pai que é um exemplo, que é um modelo. E o que é ser pai nestes dias tão difíceis em que estamos vivendo? É isso que os nossos pastores, os nossos alunos, querem expressar a importância de ser um pai nos nossos dias atuais. Que você curta e aproveite cada momento desta breve programação que fizemos com carinho para você. A Escola do Pensar deseja a todos os nossos pais um feliz Dia dos Pais, com a graça de Deus. Percebi que você é tão bom para mim Seu amor me faz feliz Ao olhar para você Em seu rosto eu brinco Amor sem igual Sempre olhando para mim Relando por mim Como um anjo papai sempre está Eu te amo papai Te amo papai Pra todos vou falar Eu te amo papai Te amo papai Pra sempre vou lembrar Que estás Ao olhar para você Em seu rosto eu brinco Em seu rosto eu brinco Com o amor sem igual O amor sem igual Sempre olhando para mim Relando por mim Como um anjo papai sempre está Eu te amo papai Te amo papai Pra todos vou falar Eu te amo papai Te amo papai Pra sempre vou Pai querido pai Muito obrigado Pai querido pai Muito obrigado E o pai tem o mar, e o outro é a tua Olá, tudo bem? Uma alegria estar com você aqui em mais uma oportunidade para nós rendermos uma singela homenagem aos nossos queridos pais, os pais da nossa comunidade, os pais aqui da nossa escola. Eu tenho a alegria de estar aqui acompanhado do pastor Sérgio e nós vamos hoje aqui gastar alguns minutos refletindo com você um pouco na palavra de Deus sobre o ideal de Deus para nós, que somos pais, o que Deus espera de nós, os pais. E, pastor, eu quero começar fazendo uma pergunta para você, quero começar buscando uma reflexão sua sobre, olhando para a Bíblia, principalmente para o Antigo Testamento, que eu sei que o senhor é um grande conhecedor do Antigo Testamento, qual é o ideal, qual é o papel de um pai, o que se espera de um pai, olhando para a Bíblia, olhando para os conselhos bíblicos que a Bíblia apresenta, o que a Bíblia apresenta para nós como referencial para um pai? Excelente pergunta, pastor Juanios. Antes de mais nada, um prazer estar aqui contigo de novo, né, pastor? É sempre bom poder dialogar sobre a palavra de Deus e hoje daquele que é o nosso papel, né, como pais também. Eu acredito que tivemos muitas experiências boas no processo de ser pais, né? Você que nos assiste, tenho certeza que ficou intrigado com essa pergunta. Será que a Bíblia nos fala algo sobre o ideal de Deus para nós como pais? Certamente, com absoluta certeza. Eu queria que você acompanhasse aí conosco a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos usar rapidamente, aqui eu não vou ler o texto inteiro, acompanha aí na tela, mas ali nós temos alguns princípios. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5 em diante. O verso 4, ele fala do amor ao Deus, né? É a base da fé de Israel. Ouve, ó Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Mas em seguida, vem algumas instruções para o povo de Israel, principalmente para os pais. E ele diz assim, E aqui tem algumas instruções fantásticas do papel do pai na mentalidade judaica, na mentalidade bíblica. O pai precisa ser alguém que está próximo. Acho que o primeiro papel dele na relação. Primeiro ele precisa ter Deus, mas ele tem que estar próximo. O filho precisa ter próximo o pai porque é quando deitar. Ou seja, o pai tem que estar ali quando o filho for se deitar. Ao se levantar, o pai tem que estar próximo quando o filho se levantar. Para dizer as primeiras palavras que o filho vai ouvir também. Deve falar quando estiver andando no caminho. Os filhos, pai e filho, eles devem andar juntos. Olha que legal isso, né? Andar juntos. E é interessante que andar juntos em hebraico é uma palavra, que é reflexiva. Não se anda sozinho. Deve andar sempre junto. A própria figura de Deus, como Noé, Deus o pai, como Noé, ele andava junto. E o pai deve andar junto. Isso demanda querer, expressão da vontade. O filho deve ter vontade de andar com o pai e o pai vontade de andar com o filho. Olha que legal. Então, para nós resumirmos o papel do pai, de acordo com a mentalidade bíblica do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, a mentalidade judaica, o pai é um companheiro. O pai é o grande companheiro da vida dos filhos. Alguém pode dizer mais, pastor, e a mãe? A mãe também. Mas a mãe tem um outro papel. Na mentalidade bíblica judaica, o pai é o sacerdote do lar. A mãe é a luz da casa. O pai tem o papel de levar a família para próximo de Deus e a mãe de trazer a Deus para dentro da família. Trabalham de maneira integrada. Trabalham de maneira integrada com o pai. Ensinando, inculcando e a mãe traduzindo. Em amor, em exemplo. Por isso, o papel do pai é primordial. Ele é o grande companheiro que os filhos devem ter na jornada de aprendizado. Eu acho que isso é fantástico. Muito. Isso é fantástico. E aí o filho deve ter vontade de ter esse grande companheiro. O pai que nos assiste da Escola do Pensar. Você precisa ser um companheiro para o seu filho. De acordo com a mensagem da palavra de Deus, pastor Vânio. Muito bom. Nós estávamos dialogando. E, obviamente, o pai sendo um grande companheiro, ele também representa, e é interessante porque a grande representação da figura de Deus na Bíblia é do pai. Sim. Não é? Por quê? E o que é que Deus, o que é que a Bíblia nos apresenta de Deus como pai, pastor? Olha, pastor, nós poderíamos pegar muitos casos, porque Deus é retratado não só como o pai, mas ele é retratado de muitas maneiras na Bíblia. E aí teríamos muitas reflexões, talvez, muito importantes para nós fazermos aqui com você que está nos assistindo. Mas talvez, pastor, um grande exemplo, um bom exemplo disso seja o que está relatado no livro de Lucas, no capítulo 15, que é a famosa história, a parábola do filho pródigo, que, na verdade, você que nos assiste aí, o ideal até que essa parábola fosse a parábola dos dois filhos, porque a história ali não é de um filho só, são de dois filhos problemáticos, né? E naquele texto, o texto de Lucas 16, no verso 12, aparece a mensagem de que o pai, ele dividiu, ele repartiu tudo o que ele tinha com o filho mais novo, que pediu os bens para ir embora. Quero a minha parte para a herança, eu vou embora. Me dá a minha parte. O pai, então, repartiu, segundo a tradução que nós temos, repartiu os averes, né? A palavra averes ali, no grego, né? Tom bion, né? Que significa a vida. O pai repartiu a vida dele com aquele filho. O pai entregou parte, o que o filho recebeu não era do filho, era do pai. Então, um pai amoroso, como você colocou, que acompanha, que está sempre perto, que é parceiro, caminha junto, ele está disposto, está preparado para dar o que ele tem de melhor para o seu filho. E o melhor, muitas vezes, não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro, mas é sim a própria essência do pai, que valores esse pai transmite para um filho, quando esse filho se vai. E é curioso notar ainda que, nesse caso da parábola do filho pródigo, quando ele foi, ainda que ele tenha feito tudo errado lá, ele se lembrou de quem? Do pai. Ele lembrou do pai, porque aquilo que você falou agora de inculcar, o pai parece ter feito. Ainda que o pai tivesse, ainda que o filho tivesse se afastado, ele estava ainda com aquilo tudo inculcado na sua mente. E ele, então, agora resolveu voltar para perto do seu pai. Agora, é curioso que quando ele volta para perto do pai, ele encontra o outro irmão. E o outro irmão não estava feliz com o retorno do irmão mais novo. E aqui é, de novo, o papel do pai. A Bíblia diz que esse pai ouviu o filho mais velho com a sua irritação, porque o filho mais novo saiu, perdeu tudo e agora estava voltando, como diz o ditado, com o rabinho entre as pernas, estava voltando e ele fala, como assim? E aí o pai agora pega os dois filhos e tenta conciliar os filhos, harmonizar os filhos. O papel de um pai é ser aquele que é o ponto de equilíbrio da família, que harmoniza o lar, que harmoniza com a esposa, que concilia as pessoas. O que a Bíblia apresenta de modelo para um pai é um pai que está disposto a fazer o de melhor para os seus filhos, mas sempre com o objetivo de salvar essa família. Porque o que esse pai queria na parábola era salvar os seus filhos. E nós temos que entender que todo pai tem que estar preocupado com a salvação dos seus filhos. E, pastor, eu acho isso maravilhoso porque nos mostra Deus. Deus, como um grande pai, é aquele que faz qualquer coisa para salvar os seus filhos, reconciliando gentios, judeus. Não existe filho preferido. Eu acho que essa é uma das coisas que nós precisávamos nos lembrar, deixar como mensagem também. Essa parábola é fantástica, maravilhosa, eu acho ela muito bonita. Você, pai que nos assiste, nós queremos deixar uma mensagem de transformação para você. Queremos que Deus seja o modelo de pai para você, seja o grande modelo de um pai que concilia, de um pai que mostra amor em todas as suas atitudes, de um pai que estende a mão mesmo para um filho que está distante, de um pai que inculca nos seus filhos as palavras do Senhor, mas não pela imposição, mas principalmente e sobretudo pelo exemplo. Que você seja um exemplo de companheirismo, que você seja um exemplo de transformação para o seu filho. Nós queremos orar com você agora, para que você receba na tua vida a bênção de ser um pai transformador, um pai companheiro. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, nosso pai, nosso Senhor e nosso Criador, porque tu és um Deus que não apenas é transcendente, está distante e poderoso, Senhor do Universo, mas é nosso pai, é aquele que nos ama com cuidado especial, aquele que nos transforma com suas palavras, mas também com suas atitudes e com seu exemplo. Amém. Obrigado, Deus, porque coloca no coração de pais, no nosso coração como pais, o transformar os nossos filhos para que eles possam viver neste mundo sendo bons cidadãos e no mundo celestial sendo cidadãos do reino e chamados por ti de filhos também. Fica com os pais da nossa escola, fica com os pais que nos assistem, abençoa suas famílias neste dia especial, que eles saibam que são especiais no teu plano de guiar vidas para a salvação. em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e um feliz dia dos pais. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser, pra me parecer com você, meu Pai. Meu Pai. Carinhoso, elegante, charmoso, eu quero ser, pra me parecer com você, meu Pai. Corajoso, verdadeiro, meu amigo, companheiro, meu amigo, companheiro, um exemplo de fé, pra mim você é, e por isso eu quero ser assim. alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser, pra me parecer com você, meu Pai. Carinhoso, elegante, charmoso, que ele é o meu herói, ele faz coisas boas na minha vida, e ele é muito especial na minha vida, e como chegou esse dia dos pais, eu queria falar um feliz dia dos pais, pra todos os pais, de todas as crianças do mundo inteiro. Oi, papai, eu fiz esse cartão pra você, espero que você goste. Ai, feliz dia dos pais, eu escrevi muitas coisas aqui só pra você. Então, eu espero que você goste. Tchau. Pai, te amo, muito obrigado por tudo que você me deu, e Deus te abençoe. Feliz dia dos pais, papai, e eu quero te dizer uma coisa. Papai, você sempre foi meu herói, e sempre jogou comigo. Para mim, você é o melhor pai do mundo. Gente, hoje eu vou ler a cartinha pro meu pai, porque ele testou positivo pro Covid. Te amo, pai, querido. A gente esteve juntos desde 10 anos. Se curte, por favor. Assinado Guilherme, basta ganhar em 9 anos. Oi, pessoal. É, eu não tenho pai, mas eu tenho minha mãe, que representa meu pai. Eu amo muito ela. Tchau, beijo. Eu te amo muito, e obrigada por tudo que você fez por mim. Oi, pai. Feliz dia dos pais pra você. Quis passar aqui pra te desejar um feliz dia dos pais. Você é o melhor pai do mundo. Beijos. Te amo. Quando eu era pequenina, eu tinha um grande amigo Que todos os dias me cantava uma canção Ele sempre me levava pro trabalho e a passeios Era muito divertido Era um grande companheiro Sempre é um grande sonhador Ele é o meu melhor produtor Sempre é o meu amigo É meu pai, meu bom amigo Quando o tempo foi passando Eu já não era tão pequena Entendia o que ia No coração do meu pai, meu coração O meu coração doia O meu coração doia Ao ver seus sonhos quebrantados Conversávamos por horas Sobre todos teus desejos Sempre sei um grande sonho Ele é o meu amor Se temendo meu amigo É praia como amigo Ação e o meu teatro Pro meu papai querido Depois de tantos anos Passa horas relembrando Com carinho os momentos Que me passava ensinando Conversar, escrever Caminhar e orar Tantas coisas que esta vida me ensinou Sempre, sempre, antes sonhou Ele é o meu meio protetor Sempre deu-me um abrigo É meu pai, meu novo amigo Ó Senhor, muito obrigado Por meu papai querido Sempre deu-me um abrigo É meu pai, meu bom amigo Ó Senhor, muito obrigado Por meu papai querido Amém 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 Obrigado.